Da violência contra a mulher aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Novo Império vai abordar mais um tema social no Carnaval de Vitória. Com o enredo Beabá dos Guris, uma lição para todos, a escola vai levar para a avenida uma grande reflexão sobre a lei que protege os menores de idade. Samba no pé e sorriso no rosto, são estes os componentes da ala de passistas da Escola Novo Império que vão empolgar os demais integrantes da agremiação e o público no sambão do povo. É uma responsabilidade muito grande, porque envolve a harmonia da escola e nós estamos aí trabalhando, desempenhando para fazer tudo certo, a nossa aula, a saia linda, maravilhosa e a gracia na nossa escola, para que saia tudo perfeito. Quem vê assim pode imaginar o quanto foi preciso ensaiar para desenhar cada passo. E foi mesmo, a preparação para chegar à avenida depende de dedicação durante todo o ano. Quem chega, traz a vocação. Eu já sambava em casa, em festas, com os amigos, mas era tudo como uma brincadeira, né? Hoje o negócio ficou mais sério, eu recebi o convite, aceitei e estou aí, me ensinaram um pouco a mais, entendeu? Eu fui aprimorando e estou aprimorando e vou continuar aprimorando, estou nessa luta. E a escola Novo Império promete muito mais, por isso o ritmo no barracão segue acelerado. Tem gente que corta, outras que montam os adereços e preparam as fantasias. As coisas estão um pouquinho meio atrasadas, meio emboladas, mas a gente vai dar, tem que dar e fazer tempo para dar tempo de tudo. E a Novo Império volta à passarela do samba neste ano com uma nova proposta de reflexão. Desta vez, o universo infantil é destaque, com o enredo que valoriza o estatuto da criança e do adolescente, que completa 30 anos em 2020. No ano passado, a escola levou para a avenida o samba-enredo baseado no combate à violência contra a mulher e emocionou a plateia. Na ocasião, a escola ficou em terceiro lugar, patamar que para o diretor de carnaval é favorável à conquista do título. O tempo inteiro nós estamos trazendo pautas para que a sociedade possa refletir com a gente. Como no ano passado nós fizemos o debate da mulher contra o feminicídio, esse ano nós estamos fazendo o debate dos direitos das crianças, por compreender ser um momento importante e propício para fazer essa conversa com a sociedade. E tem sido assim ao longo dos 64 anos de existência. A Novo Império acredita desfilar num momento de destaque. Além de surpresas, o público vai conferir um grande espetáculo. A ideia é chegar no mesmo nível, um nível um pouco melhor do que o ano passado, para disputar o título. Nós estamos indo para conversar a possibilidade de trazer, depois de 30 anos, o título para essa quadra maravilhosa. O Carnaval de Vitória acontece na semana que vem, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro. A Novo Império é a quinta escola a desfilar no sábado.